Para mim está sendo uma benção, né? Eu faço já a segunda edição que eu participo da Fêmea. Para mim é uma capacitação, um network muito bom, onde a gente está aqui expondo nossos produtos, mas também trazendo as novidades para a Morsoroma. E a Fêmea está me trazendo essa oportunidade. Eu sinto muito bem, né? Porque a inclusão é uma coisa que a gente vem lutando há anos, né? Graças a Deus, aos poucos, já conseguimos bastante coisa. E a Fêmea é, sim, uma feira inclusiva, que sempre tem participação de pessoas com deficiência, seja como eu, empreendendo, né? E nas apresentações. E só tem crescido e mostrado a Morsoroma que a pessoa com deficiência também faz parte da sociedade. A gente precisa, cada vez mais, fortalecer, dar a mão, apoiar e valorizar que essas pequenas e médias empresas gerenciadas, administradas por mulheres possam crescer, evoluir e trazer um resgate social de valorização da mulher empreendedora na nossa cidade. Morsoró realmente está de parabéns, porque nós estamos valorizando o que é o da nossa terra, valorizando cada mulher, né? E isso, olhar para essa feira e ver tantos produtos maravilhosos, de alta qualidade, eu só tenho que agradecer as grandes mulheres de Morsoró. Parabéns para nós, mulheres! Parabéns para nós, mulheres! Parabéns para nós, mulheres! Parabéns para nós, mulheres!